O senhor Jaqueline, a partir desse exato momento, pediu para que todas as perguntas, bem como todos os questionamentos fossem dirigidos a nós, aqui no escritório, e eu como sócio proprietário, no que toca a questão jurídica daquilo que vai ser feito, daquilo que vai ser proposto. Então, a partir do momento que ela comparece ao escritório, nos relata as situações, faz uma sinopse de tudo o que veio ocorrendo, nós estamos tomando par do assunto, vocês são testemunhas disso, porque acompanharam a chegada dela, então nós estaremos a partir desse exato momento, minuciosamente, verificando o histórico, a sinopse, atrenando a relação jurídica para que nós possamos estar tomando as medidas judiciais. E qual seria essa primeira medida? Nesse exato momento, eu não gostaria de estar antecipando o que nós estaríamos fazendo, até por uma estratégia de defesa. Nós queríamos avaliar o contexto, a doutora Jaqueline recebeu aqui uma série de documentações a serem providenciadas, para que com base nessas documentações, nós possamos daí sim, de uma forma firme, tomarmos um posicionamento. Mas em relação a uma visita, para o passo, trabalhar, como fica essa questão? Nesse exato momento existe uma notificação, o que é notificação? É uma ciência de um ato praticado pelo chefe do executivo, onde caberá a vice avaliar se ela contra-notifica ou se ela entra com uma medida judicial. E é isso que nós estaremos apurando. Como ela acabou de chegar há pouco aqui no nosso escritório, é isso que nós estaremos fazendo. Você já entrava com essa medida judicial? Acreditamos que sim, nesse exato momento a gente acredita que sim. Mas ainda hoje? Veja, a pressa é inimiga da perfeição. Nós gostamos de trabalhar com tempo, com prazo, doutora Jaqueline é do ramo do direito, conhece como funcionam os trâmites judiciais e a peça inaugural é a peça mais importante, porque para que não haja ditamento, não haja retificações lá na frente, então a peça tem que ser bem explícita. Então nós não vamos ter pressa nesse sentido. Estaremos adentrando no decorrer da semana, que pode ser de entre hoje até sexta-feira com a medida judicial. Agora doutor, qual impassa a questão eleitoral, a questão cível, que envolve todo esse caso? Na realidade são umas três esferas. Nós entendemos aqui, num apanhado, no primeiro momento, que existem várias esferas. Esfera criminal, esfera administrativa, esfera eleitoral e até mesmo uma esfera cível. O fato do prefeito determinar que ela desocupia a sala de quatro horas, tem uma medida legal? Ele como chefe do executivo pode agir dessa forma? Uma vez ela foi eleita, não é um cargo de confiança que ela ocupa? Ela tem um cargo eletivo, ela tem um cargo eletivo, o sufrágio do voto universal, ela tem um cargo eletivo, ela tem um mandato, e avaliando o mandato e não o cargo, por esse caminho que a linha de defesa vai estar se atuando. Veja, com relação a fazer toda a ação, existe uma reação. O prefeito, dentro da sua ótica, entendeu dessa maneira e nós estaremos estudando as medidas que nós estaremos fazendo. E o fato de ele pedir esse prazo de 24 horas, que deve vencer daqui a algumas horas, porque tem coisas pertenses, como é que fica essa questão? Ela já fez ontem um boletim de ocorrência, onde ela já, da ciência pública, o boletim é uma declaração unilateral, ela fez a declaração dela perante a autoridade policial, daquilo que relatou e daquilo que tinha dentro da sua sala. Nós estamos avaliando, como já disse bem a vocês, porque faz poucas horas mesmo, vocês são testemunhas disso, que a doutora acabou chegando de uma emissora para cá, e que a gente começou a conversar e se inteirar dos detalhes. Acreditamos que no decorrer da semana a gente já tome a devida medida legal. Notificação é uma ciência, ele deu um prazo exímio de 24 horas, quer dizer, um prazo totalmente inoportuno no direito, porque o prazo geralmente, a jurisprudência é consolida em 30 dias, mas ele deu um prazo de menos de horas, o que realmente é inadmissível. E nós vamos estar tomando as medidas legais, pode ter certeza disso. E o senhor entende que a vice, por hora, como até a decisão de qual medida judicial a defesa dela deve tomar, ela deve ir ao passe ou se estandar no gabinete dela ou não? Nesse exato momento, nós entendemos que com essa afronta, que nesse primeiro momento nós verificamos que seja uma afronta, nós entendemos que o melhor caminho no momento é a doutora Jaqueline se blindar, a doutora Jaqueline se recolher e esperar, esperar de como um acordo nós sentarmos e decidirmos qual vai ser a estratégia, quer administrativa, quer de maneira judicial. A forma como o prefeito age, doutor, pode ser considerado que extrapola a questão de um ordenamento jurídico e se passa a ser algo assim, bastante humilhante para a vice-prefeita? Num primeiro contexto, posso avaliar que sim. Num primeiro contexto, de tudo que ela vem me discorrendo, e me discorreu ao longo, de tudo que ela vem passando, eu acredito no momento, exatamente nisso que você acabou de pontuar. Ou seja, realmente, assédio moral, constrangimento, embaraços, intimidações, né? E realmente isso é inadmissível de um chefe do executivo tratar, antes de mais nada, uma pessoa que tem um cargo elitivo, e além de ter um cargo elitivo, tem um mandato, né? Que foi, de forma democrática, vencidas as eleições, ela ainda tem o dever de cordialidade, né? O dever de urbanidade, o dever de respeito, acima de tudo, pela carreira profissional da doutora Jaqueline, bem como também pela pessoa que ela é, né? Uma mulher, mulher de respeito na nossa cidade, e que merece, no mínimo, o dever de urbanidade, como citei a vocês.